Ela não foi uma separação pacífica. Não é verdade que não houve guerra e que não houve violência na independência. Fato. Houve guerras de independência. Em alguns lugares mais do que em outros. A província do Maranhão, por exemplo, que era uma província muito importante, ela não quis aderir totalmente ao novo império criado em 1822. Os grupos dirigentes do Maranhão, também do Pará, em parte da Bahia, não aderiram ao império do Brasil. Eles só fazem parte do Brasil porque houve guerras de independência aí. E essas guerras terminaram com a derrota dos grupos favoráveis à manutenção dessas províncias como parte do império português. E terminou com a vitória. Então, essa guerra toda, essas guerras terminaram com a vitória dos grupos favoráveis à adesão ao império do Brasil. Guerra. Além disso, violência. Eu não disse agora que o tráfico negreiro subiu, em termos de escala, em termos de quantidade. O que é a escravidão? A escravidão é um dispositivo jurídico que permite a redução de um ser humano à condição de propriedade privada. Além de ser um regime de trabalho, claro. Não existe, portanto, escravidão sem violência. Se o Brasil nasce no século XIX, com base no escravismo, ele nasce com base na violência. Há que se lembrar, finalmente, que pouco tempo depois da transferência da corte para o Brasil, em 1808, transferência em 1807, e a instalação em 1808, o governo de Dom João dá início a uma política ostensiva de extermínio de populações indígenas que habitavam regiões próximas à corte. E aí